Foi uma denúncia que levou o Ministério Público a descobrir mais um escândalo envolvendo a Comurg. A empresa responsável pela limpeza urbana da capital tem atualmente no quadro 600 funcionários comissionados, 200 contratados nos últimos meses. O Ministério Público exigiu a exoneração imediata das últimas contratações que representam um déficit grande aos cofres públicos. Nós detectamos também que a folha de pagamento da Comurg subiu nos últimos meses quase 10 milhões de reais. O que é uma aberração para uma empresa de limpeza que faz o serviço que deixa a desejar e que consome um milhão de reais por dia. Diante de mais um escândalo, a direção da Comurg preferiu não se manifestar. Disse que vai esperar a comunicação oficial da exigência da exoneração dos cargos comissionados. O Ministério Público deu 10 dias para que isso aconteça. O presidente da Comurg responderá a pratos de improbidade administrativa sem prejuízo do pedido de afastamento dele do cargo, como já fizemos em relação ao Luciano de Castro. O problema só se agravou na Comurg depois da denúncia. O próprio Ministério Público já tinha questionado os 400 comissionados que aparecem no site de transparência do município. Nem desses cargos, a direção da empresa conseguiu explicar. Quanto mais os novos 200 que estão sendo beneficiados com o dinheiro público. Sem nenhuma justificativa. E obviamente que violando a Constituição Federal, porque é cargo comissionado só para diretor, chefe e assessor. E não há como justificar esses 200 cargos a mais. Por isso nós recomendamos a Comurg que promova a imediata exoneração desses 200 servidores contratados ao arrepio da Constituição Federal. E requisitamos também a relação completa dos comissionados para verificar quem de fato é diretor, chefe e assessor. Obrigado. Obrigado.